você vai agora conferir as saias jeans com lycra que saíram nessa semana observe muito top aos poucos você está vendo meus vídeos eu estou te orientando a entrar no mundo da moda você adquire saia jeans com lycra bordadas observe muito top compre a partir de 10 peças eu te envio pelos correios escreva abaixo o seu sempre foi me calcular aqui o valor do frete certo fica aqui aguardando o seu pedido muito top você pode vender fabricamos o ano inteiro confecção de qualidade